Mas vamos lá Igor, conta aí essa história de trauma com a corrida, como é que começou a tua história com a corrida e por que que ela começou ou de repente em algum momento se tornou um trauma ao invés de um prazer. Beleza, vamos lá Thiago. Então vou voltar lá para o Igor, adolescente. Cara, eu sempre gostei de me movimentar, eu cresci no esporte, eu pratiquei judô por anos, meu pai é professor de judô, eu joguei futebol em clube, na Bahia. Eu não gostava de caminhar, quando minha mãe mandava eu fazer alguma coisa, eu fazia as coisas correndo, né? A galera me chamava de Forrest Gump lá, onde eu morava. Eu vinha correndo, né? Para ir comprar um pão, eu ia correndo. Aí beleza, quando eu tinha ali os meus 18 anos, eu passei na prova, fui ser fuzileiro naval, fui para treinamento e dentro do treinamento lá, eu machuquei o joelho e para concluir o treinamento, né? Existem os testes físicos e tal, existia a corrida e tinha aquela questão de correr com dor, né? Então depois dos meus 19 anos, eu passei a correr com dor praticamente constante. Todas as vezes que eu tinha que fazer prova de corrida, os TAFs, né? Eu sentia dor e é aquela coisa, sabe? Que o TAF é, sei lá, 3.2 quilômetros. Aí pensava, pô, 3.2 quilômetros com dor, dá para a gente segurar. Quando eu tinha ali uns 21 anos, eu tentei participar da equipe de atletismo, do corpo de fuzileiros. E na primeira semana, cara, eu falei, meu irmão, isso aqui não dá para mim, não. Eu fui falar que estava com dor, o cara falou, pô, o joelho é teu. Ninguém mandou nascer joelho, isso aí, pô, ninguém nem olhou assim, pô, por que que tu está sentindo dor? Como é que tu está pisando? Não existia a educação para a corrida, né? A corrida foi jogada no meu peito naquele período da minha vida e eu falei, meu irmão, corro nunca mais. Só corro obrigado agora para passar nos meus testes físicos anuais ou semestrais. E o treinamento de corrida ficou abandonado. E eu fui praticar judô. Por um ano, assim, eu participei da equipe de judô, do corpo de fuzileiros, disputei o campeonato do Rio e tal, mas a corrida, nada. Eu ia nadar, mas não ia correr. Quando falava em corrida, teste de corrida, só faltava me dar dor de barriga. Já dava aquele nervoso, já. Os caras falavam, vamos para a pista. Eu inventava qualquer desculpa para não ir. Era igual o gato fugindo do banho. Exatamente. Era fugindo da atividade de corrida. Porque para mim era relacionado a dor, sabe? A corrida era... Na minha cabeça, eu sabia que se eu... Eu entendia ou eu achava que se eu fosse correr, eu ia quebrar. Se eu for treinar, o volume era muito grande. Eu não tinha encontrado respeito pelo meu tempo de maturação dentro da corrida ainda. Entendi. E essa lesão especificamente que você citou no joelho quando entrou aí para os fuzileiros, foi exatamente com a corrida ou se originou de alguma outra forma? Cara, provavelmente foi pelo excesso de carga de estar numa vida civil sem... Existia... Eu treinava, mas não era um... Não era com aquela rotina de dormir pouco, carregar mochila pesada, fazer outras coisas, caminhar o dia inteiro, correr o dia inteiro. A gente não podia andar de um local para outro, era só correndo. Então, existia uma sobrecarga das articulações que não houve entendimento de onde veio a lesão. Então, para mim, a lesão, como doía quando corria, aos 20, 21 anos, eu relacionava aquela dor com a corrida. Não que a corrida gerou aquilo, era relacionado, o meu cérebro tinha atrelado a dor à corrida. Não, 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 não.